É pedindo e rogando que podemos alcançar Não é falar um do outro querendo calorear Não é falar um do outro querendo calorear Me apresento a meu Pai, minha história se conta Me apresento a meu Pai, minha história se conta Peço que todos se unam e aprendam a respeitar Peço que todos se unam e aprendam a respeitar É no céu e na terra e é beirando a ver a mar É no céu e na terra e é beirando a ver a mar O meu encontro com Jesus, só eu sei desgrinchar O meu encontro com Jesus, só eu sei desgrinchar Foi aí neste dia, foi nas águas de Jordão Foi aí neste dia, foi nas águas de Jordão E ambos foram batizados e começou sua missão E ambos foram batizados e começou sua missão E aí E aí E aí E aí E aí E aí